12h21 já de volta ao vivo, vamos trazer informação do espetáculo glorioso realizado no Largo de São Sebastião quem traz pra gente direto de lá todas as últimas informações e ajustes, Tatiana Sobreira na tela do Agora Bom dia Amaral, bom dia telespectador do programa Agora Sim, um lugar lindo aqui nesse local onde nós estamos que vai acontecer esse grande espetáculo, um dos maiores espetáculos de Natal daqui do Amazonas, é grande o cartão postal Teatro Amazonas? Sim, mais de 200 profissionais somente do Amazonas e também profissionais vindo diretamente da Disney para compor um grande espetáculo o nome do espetáculo chama-se Uma História Clássica de Natal que vai homenagear Américo Alvarez um grande dramaturgo, professor conhecido como vovô branco da década de 70, aliás 60 aqui no estado do Amazonas e que aqui poderá ser encenado pra você que está a fim de vir aqui as cadeiras já estão sendo colocadas, preparadas por um corpo de profissionais gigantesco e lá no fundo a gente ainda percebe que os últimos ajustes, últimos detalhes eles estão passando a iluminação do telão, estão passando também as imagens que irão entrar no telão toneladas, toneladas de iluminação e som estão sendo colocados dentro de um quadrante o que circula aqui o Teatro Amazonas, aí você imagina, segundo a Secretaria de Cultura mais de 100 mil pessoas estão sendo esperadas para o dia de hoje mas a gente vai conversar também porque tem todo um aparato em volta não somente de profissionais para a monta do espetáculo mas também profissionais que estão preocupados não somente com a parte de trânsito que Manaus vai ficar um pouco interditada na região daqui do centro da cidade mas também profissionais que vêm para cá para resguardar não somente a segurança de quem está aqui mas também de toda essa estrutura do Largo São Sebastião a gente vai conversar com o Tenente Janderson Tenente, tá certo? Ou é sargento? É tenente, né? O Janderson, ele é o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros e o Corpo de Bombeiros se preparou todo um aparato especial para integrar, compor esse grande espetáculo, né Janderson? Positivo. Pensando justamente na segurança do público que vier prestigiar o espetáculo, o Glorioso o Corpo de Bombeiros montou uma operação baseada em uma equipe terrestre e motorizada composta em torno de 100 militares nós teremos bombeiros em duplas percorrendo toda essa região dos palcos e eles ficarão em condições tanto de atender vítimas de mau súbito, vítimas de trauma como também de conter princípios de incêndios nós também teremos na região duas viaturas de combate a incêndio que estarão preparadas, prontas para atuar em caso de um princípio que venha se desenvolver num grande incêndio, já estará em condições teremos também no local duas unidades de resgate justamente para pegar qualquer pessoa que venha a passar mal ou tenha algum tipo de trauma tanto o público que vier prestigiar, quanto também até os próprios autores e levar para essas unidades para serem o mais rapidamente possível atendidas muito bem, está aí o espetáculo glorioso tudo pronto é hoje à noite, você participe e é de graça vamos encerrar o programa com a banda Radiação Rodrigo, obrigado pela presença aqui no programa mais uma vez vocês vão estar nesse Réveillon aí fazendo uma festa bonita, né? junto com outras atrações é isso mesmo, nós agradecemos, queremos agradecer o convite aqui queremos agradecer também, convidar você para participar com a gente do Réveillon, Gospel, Electronic Tourne que vai acontecer no dia 31 lá no Classic com a participação do DJ PV e outras atrações aqui de Manaus vai ter a banda Radiação, Pagodose, vai ter também a banda Triplice fazendo muito rock levando para você muita alegria, vem celebrar com a gente queremos agradecer o Nailton por ter nos convidado mandar um abraço para todos que estão assistindo mandar um abraço também para o pessoal lá da rede Somos 1 que estão assistindo mandar uma mensagem, mandar um abraço para todo mundo aí bacana, bacana muito obrigado obrigado Rodrigo, obrigado a banda por ter vindo aqui com a gente hoje Feliz Natal para todo mundo, você de casa, obrigado pela audiência 12h25 Radiação, até amanhã! Feliz Natal para todo mundo, você de casa, obrigado pela audiência 12h25 Vem no movimento que o crente tá fazendo Vem no movimento que o crente tá fazendo Vem no movimento que o crente tá fazendo Vem no movimento E não há quem fique parado E não há quem fique parado Que se liga na onda do crente Pra lá, pra cá A louvadeira do papai Pra lá, pra cá A louvadeira do papai A louvadeira do papai